Música Faebe, Categoria Guadalacia Alcênio, município Ibirapitanga, por data em 3 de 8 de 2014, em como presidente, Fabiola Rejane da Silva Oliveira, recente, Wagner Souza de Almeida, dirigentes, Maria Cléudia dos Santos Barcelos, coreógrafo Lucas Alberto Mofi, Nó, Lucas Alberto Mofi, Palisa Feminina, Camona Santana Moura, nossos agradecimentos, nosso lema, Vida e Natureza pela Juventude Emancipada, agradecimentos a Deus, a família e a juventude pelo nosso ímpeto de acreditar na conquista e na qualidade de vida, pela cultura, Faebe, Rejulgamento! Rejulgamento! Amém. 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 Amém.